Música Fala pessoal, estamos aqui na comunidade de Paraisópolis Acabamos de entregar um lote de 80 cestas básicas na parte da manhã E pela tarde entregaremos mais 100 cestas básicas Em parceria com a Cufa, muito obrigado Música Olá pessoal, mais um lote de 100 cestas básicas aqui na comunidade de Paraisópolis Em nome do Instituto Luiz Flávio Gomes Estamos doando aqui, com parceria com a Cufa E a galera aqui, ajudando Muito obrigado Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Rafael, coordenadora da Cufa Paraisópolis Gostaria de agradecer ao Instituto Luiz Flávio Gomes Pela doação de 180 cestas Para ajudar nesse momento de apoio emergencial As famílias de Paraisópolis, nesse momento de pandemia Agradecer a presença do Rodrigo Que está representando o Instituto Veio aqui, entregou, conheceu o nosso método de trabalho Para a gente é muito importante Esse estreitamento de laços com os doadores Para que eles conheçam como é o trabalho Aqui na conta Como é que funciona a nossa relação com a comunidade E que se inspirem e inspirem novos doadores Para a gente continuar essa corrente do bem Porque tem muita gente precisando Certamente aqui são 180 famílias Que vão respirar com um pouco mais de tranquilidade Por um pouco mais de tempo E agradecemos ao Instituto Luiz Flávio Gomes Por esse pequeno milagre E agradecemos a todos vocês E tchau E aí E aí E aí E aí